Com tantas despesas que aparecem nesta época do ano, muita gente acaba deixando alguns compromissos financeiros para depois. O boleto de condomínio é o principal alvo da inadimplência, porque tem multa por atraso fixada por lei em 2%. O índice é considerado baixo em relação a outras contas de consumo, mas especialistas advertem que essa aparente vantagem pode trazer muitas dores de cabeça no futuro. O fim do ano chegou e com ele o aumento de gastos. São presentes, viagens, matrículas escolares e as contas de todos os meses com são de crédito. Muitas vezes sem planejamento o dinheiro acaba e algum pagamento fica para trás. Normalmente é a conta de condomínio, já que a multa por atraso é pequena, de apenas 2%. Entre dezembro e janeiro, a inadimplência em condomínios cresce de 25% a 30%, de acordo com o Secov Campinas. Além de priorizar outras contas, muitos moradores viajam e esquecem de fazer o pagamento. Como o condomínio é uma divisão de despesas e a única fonte de renda vem dos moradores, se alguém deixar de pagar, a administração tem que dar um jeito e arcar com o prejuízo. Porque o condomínio nada mais é do que um rateio de despesa. Faltando um pedaço disso, o que acontece? Os condomínios acabam indo buscar recurso no fluxo de caixa, no fundo de reserva, quando tem. Quando não tem, alguma conta também acaba ficando sem pagar. Mas os inadimplentes devem ficar atentos, porque deixar de pagar o condomínio muitos meses pode ter consequências graves e o morador pode até mesmo perder o imóvel. A dívida de condomínio é uma dívida que vence todo mês. Se ele deixar, isso vai virar uma bola de neve e, consequentemente, lá na frente, se ele não pagar uma eventual ação judicial, o que vai acarretar ele para o Tarres? Ele vai perder o imóvel dele. Então, isso é que está em jogo.